Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e na aula de hoje temos uma dica de ponto. Eu vou mostrar para vocês como confeccionar esse ponto feito em duas camadas e que fica com uma trama bem bonita. E você pode usar em vários tipos de trabalho, como no trabalho trabalhando uma bolsa, um trilho de mesa, almofada, manta de sofá e de bebê, fica muito bonito. Então dá para variar bastante aí quando você for fazer um trabalho e queira um ponto com uma trama bonita e que você pode fazer assim em duas cores ou um degradê. Dá para aproveitar a sobrinha de pontos e fazer esse ponto que fica bem diferente. Bem, mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola e claro, se você gostar da aula, deixa aquele like e o joinha aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos para a aula. Eu usei aqui o fio Duna no rosa mais escuro e o Barroco 4 no rosa mais claro. Mas gente, olha, aqui você pode usar o fio que você tiver em casa, você pode usar fios diferentes com tex parecido como eu fiz aqui, enfim, dos mais grossos aos mais finos, porque conforme a peça que você vai confeccionar, você pode aplicar o seu ponto e usar o fio que vai ser mais adequado para aquela peça. Por exemplo, vou fazer uma manta de bebê, então eu uso uma lã especial para bebê, como por exemplo, o mais bebê e uso o ponto. Então, você vai poder aí usar a sua imaginação para fazer a peça usando esse ponto fantasia e também usar o fio que seja mais adequado, correspondente àquela determinada peça. Eu vou aproveitar e falar para vocês um pouquinho da loja Mega Armarinho, que é uma loja virtual, onde você encontra tudo que você precisa e é uma loja bem confiável. Você faz a compra no site e recebe rapidinho aí na sua casa. Eu vou deixar o link tanto na caixa de mensagem aqui embaixo do vídeo, quanto aqui em cima, para que depois você acesse esse link depois da aula e me dê uma passeadinha pela loja Mega Armarinho, visitando o site, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bem, e agora sim, vamos para a confecção do ponto. Inicio o ponto fantasia fazendo 39 correntinhas, múltiplos de 4 mais 3. Pulo 1, 2, 3 e a partir da quarta correntinha, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até completar 4 pontos no total. final. Completei os 4 pontos, faço uma correntinha de separação e pulo uma correntinha de base. Venho na próxima e faço um ponto alto. Vou trabalhar agora os bloquinhos com 3 pontos e uma correntinha de separação. Fiz um ponto alto, outro, venho na próxima correntinha, venho na próxima correntinha, mais um ponto, próxima correntinha, mais um ponto alto. Completei o bloco com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo uma corrente de base e novamente faço os 3 pontos altos, um em cada correntinha de base. E venho trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, pulo um ponto de base, venho na próxima corrente e começo a trabalhar em pontos altos, um para cada, até completar os 3. novamente uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, até completar os 3 pontos altos e venho até o finalzinho da carreira. Quando eu chegar no final, eu volto para finalizar essa carreira e já iniciar a próxima. Cheguei ao final do cordão de correntinhas, resta uma correntinha que eu faço o último ponto. Eu sempre fico com 4 no início e 4 pontos no final e os blocos com 3 pontos altos em toda a base. E como eu disse para vocês, vocês podem trabalhar tanto o comprimento quanto a largura, conforme vocês queiram. Sempre fazendo as correntinhas de base com múltiplos de 4, mais 3 correntes para vira. Cheguei no final da carreira, eu viro o meu trabalho. Passo a agulha pelo primeiro ponto de base e busco a laçada. Fiquei com 2, eu fecho. Esse é o meu ponto de borda, o meu primeiro ponto baixo. Depois eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, tanto em cima dos pontos altos, quanto no espaço de correntinhas. Faço um ponto baixo para cada ponto alto de base e um ponto baixo no espaço de correntinhas. Então, toda a carreira trabalhada em pontos baixos. Vou até o final da carreira, até chegar no último ponto, preenchendo toda a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base, inclusive no espaço de correntinhas. Chegando ao final, eu vou começar a trabalhar com a próxima cor, onde vamos virar novamente a carreira e já colocar a segunda cor. Cheguei ao final da carreira, eu tenho o último ponto baixo ainda para fazer. Nesse último ponto que eu tenho para fazer aqui no final, eu puxo a laçada e não termino o ponto. E já pego a próxima cor, a cor que eu escolhi para trabalhar junto com essa primeira. Eu, no caso aqui, escolhi esse tom de rosa mais escuro, esse pink, e eu não preciso dar nó. Eu só formo uma laçada e fecho esse último ponto baixo já com a nova cor. Dou uma puxadinha. Essa cor que eu estava usando, o rosa mais claro, eu deixo aqui para baixo, assim como a pontinha que eu não vou usar da nova cor. Viro o meu trabalho. Eu volto passando a agulha nesse último ponto que fizemos e fecho. Deixo os dois aqui na espera e faço três correntinhas. Fiz as três correntinhas, duas laçadinhas na agulha, vamos trabalhar com ponto alto duplo, passo a agulha no espaço que eu tenho entre um ponto alto e outro, lá embaixo. Busco a laçada, estico até que ela fique para cima da carreira de ponto baixo, baixo, e posso trabalhar o meu ponto alto duplo. Uma corrente, duas laçadinhas na agulha, e agora eu volto entre o primeiro e o segundo ponto, para cruzar o meu ponto alto duplo. Eu vou passar entre eles mesmo, ó, lá na primeira carreira. Estico até passar da altura da carreira de ponto baixo, e posso trabalhar o meu ponto alto duplo. Já cruzei. Fica cruzadinho aqui por cima da carreira. Faço uma correntinha de separação. E agora eu vou cruzar o próximo. Então, venho duas laçadinhas na agulha, venho lá no espaço que eu tenho entre os pontos altos da primeira carreira, estico essa laçada para que ela fique, ó, para cima dessa carreira de pontos baixos. Então, venho, estico a laçada, faço o meu ponto alto duplo, uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, e volto naquele espaço que eu já tinha feito o ponto anterior, o ponto que eu cruzei anteriormente. estico e faço o meu ponto alto duplo. cruzei anteriormente, cruzei anteriormente, uma correntinha de separação, duas laçadinhas na agulha, passo no próximo espaço, faço o meu ponto alto duplo, uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, e volto naquele espaço que eu já havia feito o cruzamento anterior. e dessa forma, eu sigo até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no último bloco, já fiz o cruzamento ao longo de toda a carreira, e agora, chegando aqui no final, uma correntinha de separação, duas laçadinhas e eu passo entre o penúltimo e o último ponto, trabalhando o meu ponto alto duplo, faço uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, volto no espaço e faço o meu ponto alto duplo. Aqui no final, eu trabalho um ponto alto no último ponto. Uma correntinha aqui, para finalizar e um ponto alto. Prontinho, finalizei essa carreira. Agora, eu deixo essa cor aqui na espera, busco a nova cor aqui, a cor que estava na espera, por dentro da laçada do ponto e subo fazendo pontos baixíssimos. Depois, com o acabamento, escondemos essa parte do arremate. Prontinho, fiz os três pontos baixíssimos, faço agora três correntes e dentro do espaço do ponto cruzado, onde eu tenho a correntinha, eu faço o meu bloquinho com três pontos. Uma correntinha de separação, dentro do espaço do cruzado, do ponto cruzado de base, eu faço os meus três pontos altos, eu faço os meus três pontos altos. Uma correntinha de separação, dentro do próximo cruzado, faço os meus três pontos altos. e dessa forma, eu sigo até chegar ao finalzinho da carreira. Cheguei ao final da carreira, em cima do ponto alto de base, trabalho ponto alto sobre ponto alto. viro o meu trabalho, virei o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto e fecho. Fechei as duas laçadinhas, eu continuo trabalhando toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Como já fizemos na segunda carreira de base, lá no início. Onde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto alto do bloco, e onde eu tenho a correntinha, também faço um ponto baixo. ou seja, um ponto baixo para cada ponto, até chegar ao final da carreira. Cheguei no final da carreira, já deixei o meu fio aqui na espera, volto no início da carreira, busco a cor que estava na espera, venho trabalhando em pontos baixíssimos, até ficar na parte de cima da carreira. Cheguei na parte de cima, eu faço uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas na agulha, venho lá no próximo espaço, e faço o meu ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, duas laçadinhas na agulha, volto entre o primeiro e o segundo ponto, e trabalho o meu ponto alto duplo. uma correntinha de separação, duas laçadinhas na agulha, venho lá no próximo espaço, e faço o meu ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadinhas na agulha, volto no espaço que eu havia pulado, e faço o meu ponto alto duplo. Dessa forma, eu trabalho, até chegar ao finalzinho da carreira. Continuei trabalhando, por mais algumas carreiras, para vocês terem ideia melhor de como fica o desenho do ponto. Sempre, agora, seguindo dessa mesma forma. Cheguei ao final da carreira do cruzado, pego o fio que estava na espera, subo em pontos baixíssimos, e depois, eu começo a nova carreira, fazendo as três correntes, e trabalho o bloquinho com os três pontos. E dessa forma, eu trabalho os três pontinhos em cada um dos intervalos onde eu tenho o cruzado. Agora, eu vou manter sempre essa sequência. Trabalho uma carreira em bloco, volto trabalhando em ponto baixo, e depois, faço a carreira do ponto cruzado. Eu só vou terminar essa sequência aqui, fazendo agora os blocos, depois, voltando em ponto baixo, e fazendo um acabamento em volta, só para deixar a minha amostrinha pronta. E como eu disse para vocês no início, a infinidade de peças é, assim, muito bacana, porque podemos trabalhar aqui peças variadas, desde peças infantis, peças de moda, bolsas, peças de decoração, dá para variar bastante mesmo com esse ponto que gasta pouco fio e fica tão bonita essa trama que se forma entre as cores e entre as carreiras. Já finalizei a carreira do bloco, a carreira em ponto baixo, e aproveitei para fazer uma carreirinha de ponto baixo em volta de toda a amostrinha. Claro que em volta aqui do ponto fantasia, você vai fazer o acabamento correspondente à peça, por exemplo, uma almofada, daria para aplicar franjas, uma manta de bebê, um bico bem bonito, um trilho de mesa com acabamento nas pontas. Então, dá para variar mesmo conforme o trabalho que vai ser confeccionado. Bem, pessoal, e dessa forma, eu finalizo a aula de dica de ponto de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês usem bastante aí no trabalho de vocês. Não se esqueçam também de deixar o seu comentário, caso você tenha dúvida, para que eu possa retornar para você. E também deixe o seu like para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima aula. Tchau, tchau!